Uma notícia aqui que me fez pensar numa parada há um tempo atrás e até hoje né, que uma vez na internet, sempre na internet, rola um meme de um vídeo que uma ex-BBB, que eu não lembro qual é o nome, tava no Faustão e aí eles falam que na conversa que ela teve com o Faustão, ela menosprezou as bailarinas do Faustão porque ela falou a seguinte frase, abre aspas Ah, se nada der certo nos planos futuros, eu viro bailarina aqui do Faustão, fecha aspas, como se ela estivesse falando que as bailarinas, menosprezando as bailarinas e tal, aí o Faustão até falou que, ah, não é fácil ser bailarina, não sei o que, blá blá blá, só que na real ela não tava menosprezando ninguém Ela tava falando que ela tinha acabado de sair do BBB e que ela já tinha vários contratos e várias coisas agendadas né, pra fazer as aparições, as presenças VIPs e etc, os projetos que ela já tinha antes de entrar na casa e que ia aproveitar a fama pra tentar pôr em prática e tal E aí caso não funcionasse, caso não ganhasse dinheiro com isso, ela sabe que ela teria mais ou menos aberto as portas da emissora ali e que ela poderia tentar platear ali, arrumar o cargo pra ser uma das bailarinas do Faustão Ou de algum outro programa de auditório da emissora, porque ela já teria os contatos ali dentro, já teria assim uma facilidade a mais pra ela se manter ali na vida artística e não precisar de outros projetos De ter o trabalho de uma pessoa, digamos, normal, como a maioria das pessoas tem o trabalho normal, só o trabalho é só pra sobreviver, não é nem questão de gostar, de fazer o que gosta, de ter escolhido a profissão que tem Imagina ter conseguido a única profissão que conseguiu né, só que agora também essa questão né, essa notícia aqui que está na tela, obviamente mostra que o sonho daquela ex-BBB que nada desse certo e virar bailarina também não vai dar certo Porque não vai ter mais bailarina do Faustão, pelo menos não na Globo né, não sabemos se o Faustão vai aposentar de vez na televisão ou não, se ele vai montar um canal no Youtube, se ele vai ser contratado por outra emissora Ou até outros programas mesmo de auditório né, que talvez alguma volta é vaga pra ela tentar ser bailarina, se ela ainda quiser tentar ser bailarina né, porque as vezes ela deu certo já, eu não sei o que aconteceu com a vida dela depois daquele dia Eu não sei se ela deu certo nos planos que ela tinha lá, ou se ela tá fudida, se ela perdeu tudo que ela tinha ganho na fama do BBB etc, né, que eu não acompanho, não me interessa acompanhar Mas eu vi essa notícia e lembrei desse meme, lembrei dessa história e quis gravar esse vídeo comentando sobre isso Então paz pra todos, aproveite e veja mais vídeos aí do canal, se inscreva, dê like, mande pro vizinho, pra sogra, pra quem você não gosta, pra quem você gosta também Divulga o vídeo aí, ajuda o canal a crescer Fui, seja especial, aí ó, seja especial, ajude o canal a crescer Dê like, se inscreva, compartilhe, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações Agora eu sou youtuber, então vou falar igual os youtubers falam nos vídeos deles, fazendo esses apelos pra galera dar like, pra galera se inscrever Porque isso aqui é o mesmo trabalho pra fazer e porque você dando like você ajuda, você escrevendo você ajuda Pra que eu possa talvez um dia conseguir ganhar algum dinheiro no YouTube Então paz pra todos, fui!